Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Prazer ter você na minha companhia, prazer saber que você está aí ligado na Boas Novas, na televisão, na internet, no seu telefone, em qualquer lugar. É bom saber que você está ligado na gente, você sabe, você pode assistir toda a nossa programação pelo www.boasnovas.tv, todos os nossos programas, todos os nossos conteúdos, na sua casa, no ônibus, no metrô, só não pode ir dirigindo, mas quem está dentro do carro, se você tiver um multimídia, também está assistindo a gente. Então é muito bom saber que você está aí assistindo aquilo que a gente programa pra você, aquilo que a gente pensa pra você, a partir do momento que você, pelo Cabeça pra Cima, arroba boasnovas.tv, manda de sugestão, manda de elogio, manda de crítica. A gente fica aqui sempre ligado pra levar pra você o melhor conteúdo, o melhor programa, o melhor assunto. Cabeça pra Cima de hoje vai falar de um assunto muito interessante. Muitas vezes a gente está falando alguma coisa e o corpo da gente está dizendo outra. E às vezes é o contrário, o corpo da gente está falando uma coisa e a gente nem sabe que esse corpo está falando. A gente não consegue perceber. Às vezes a gente percebe no outro e não consegue perceber na gente. Sabia? O corpo fala e é sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você. A gente vai ao informativo e volta já já. A leitura das atitudes e pensamentos expressos no comportamento das pessoas foi o primeiro sistema de comunicação usado pelo ser humano, muito antes do desenvolvimento da linguagem oral. É possível, a partir da linguagem corporal, melhorar a sua imagem, liderar de forma mais positiva e enfatizar uma mensagem. Os escritores australianos Alan e Barbara Pease afirmam que 93% da comunicação humana é feita através de expressões faciais e movimentos do corpo. A maioria das pessoas acredita que a fala é ainda a nossa principal forma de comunicação. Em termos evolucionários, a fala só passou a fazer parte do nosso repertório de comunicação em tempos recentes, usada fundamentalmente para transmitir fatos e dados. Antes disso, a linguagem corporal e os sons produzidos pela garganta eram as principais formas de transmissão de emoções e sentimentos humanos e continuam sendo até hoje. Albert Mahabian, pioneiro da pesquisa da linguagem corporal na década de 1950, apurou que em toda comunicação interpensual, cerca de 7% da mensagem é verbal, somente palavras. 38% é vocal, incluindo o tom da voz, inflexão e outros sons. E 55% é não verbal. O antropólogo Ray Birdwistel, pioneiro do estudo da comunicação não verbal, calculou que em média o indivíduo emite de 10 a 11 minutos de palavras por dia, em sentenças com duração média de apenas 2 segundos e meio. E estimou também que somos capazes de fazer e reconhecer cerca de 250 mil expressões faciais. Você vê que é um assunto interessantíssimo, porque diz respeito a você, diz respeito a todos nós. Eu mesmo estou aqui agora falando, acabei de usar a minha mão para enfatizar o vocal, a verbalização do que eu quero te dizer. Isso é instintivo, isso é natural e a gente faz isso o tempo inteiro. O que a gente vai tentar entender hoje aqui é quando isso é bom, quando isso é ruim, quando isso faz mal, quando isso pode te prejudicar. Para conversar comigo recebo o meu amigo Jairo Carioca, psicanalista. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo ao Cabeça novamente. Obrigado, Paulo. A gente tem se falado só pelo WhatsApp agora. Só pelo WhatsApp agora. É um prazer estar aqui nesse programa, tá? Que bom. E esses temas estão atuais, né? A gente está debatendo aquilo que hoje está no momento, né? Que o corpo cada vez mais está se expressando, né? E a gente está num momento de corpolatria. Então o corpo está em exposição total. É verdade. A gente está falando muito, né? Sociedade onde o corpo é muito presente. Muito, muito. É, a gente vai aprofundar esse papo. Quem está comigo também é a minha querida Eni Peniche. Ela é psicóloga, coach, especializada em neurolinguística e psicossomática. Eni, tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui novamente. Que bom. Sabe, quando tem alguém assim como você, eu fico sempre olhando e pensando, meu Deus, será que a Eni está me analisando enquanto a gente conversa? Será que ela está pensando no meu gesto, na minha postura? Não faça isso, hein? Quem vai conversar comigo também é o Damis Almeida. Ele é especialista em linguagem corporal e microexpressões faciais. Bem-vindo, Damis. Primeira vez com a gente. Que bom. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão maravilhoso, que é usado em diversas áreas e tem muita coisa para acrescentar para o público. Muito estudo, muita coisa que eles vão poder usar no seu dia a dia. E é sempre bom transmitir o conhecimento para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, vou tomar cuidado com você também com as minhas microexpressões faciais. Como é que a gente percebe uma microexpressão facial, Damis? Microexpressão facial dura 3 quartos de segundo, é uma coisa muito rápida. 3 quartos de segundo. É, é uma coisa assim muito rápida. Quando nós analisamos as microexpressões, geralmente, nós, através de vídeo, assim, ao vivo, passa, a gente não consegue captar, muitas vezes. Então, nós, através de vídeo, geralmente diminuímos o frame, diminuímos a velocidade para poder captar cada nuância, porque a microexpressão são movimentos musculares feitos na face, que denunciam a emoção que a pessoa está sentindo naquele momento. Então, geralmente, temos que diminuir a velocidade do vídeo, analisar com cautela as combinações musculares para ver qual é a emoção que a pessoa está passando, se ela está possivelmente mentindo, porque é impossível afirmar 100% que alguém está mentindo. Isso é um mito, é impossível. 100% é impossível. É, há uma probabilidade de mentira, entendeu? Através das microexpressões. Então, só através de vídeo e, muitas vezes, diminuindo muito tempo. Frame a frame, quase. Deixando muita atenção, quase frame a frame, para poder captar. Eni, você, quando a gente estava fora do ar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, você falou do seriado americano Light to Me, que é baseado, que é muito legal, né? E é baseado nisso que o Damis está falando para a gente. Um grupo de, para quem não conhece o Light to Me, um grupo de investigadores analisa alguns crimes e tenta solucioná-los através do depoimento de suspeitos, analisando exatamente como o Damis falou, a questão das microexpressões faciais. Eles tentam definir se o cara está dizendo a verdade ou a mentira. Agora, você viu que é difícil. Mas por que, Eni, que muitas vezes a gente consegue, olhando a olho nu para alguém, a gente consegue ter a intuição, a sensação de que aquilo que está sendo dito não corresponde à verdade? É, você falou tudo, não é? É intuição mesmo. Isso é um processo do inconsciente, porque o sistema nervoso autônomo é uma parte, né? Do nosso sistema nervoso tem o central e o autônomo. Ele é responsável pelos movimentos involuntários, ele é responsável pelos processos emocionais, né? Ele centraliza isso em várias situações e a gente não tem consciência disso. Imagina, nós estamos aqui sentados, ele é responsável pelo batimento cardíaco, movimento fisiológico. Imagina se a gente tivesse ouvido tudo isso. Quer dizer, seria uma loucura. Ou preocupado com tudo isso. Ou preocupado com tudo isso. Ou preocupado com isso, lógico. Então, não tem como. Então, isso acontece naturalmente. Então, dentro de um trabalho que eu faço da neurolinguística, como ele trabalha com as microexpressões faciais, nós trabalhamos com as pistas de captação oculares, onde a pessoa está falando normalmente, não tem controle sobre o movimento dos olhos e nós temos técnicas para saber se aquela pessoa está recordando, construindo, está ouvindo, né? Ouvindo para a direita ou para a esquerda ou o diálogo interno olhando para baixo. Então, são várias formas também de captar a forma como a pessoa está se expressando. Aí você falou como? Nós estamos aqui. Existe também pela neurolinguística uma técnica chamada rapport, que é entrar em sintonia com o outro. Mas o interessante de tudo isso, o segredo que eu considero de tudo isso, que quem escolhe o tom de voz, as palavras, a postura, é o emocional. Então, o mais importante de tudo, se a pessoa quer ser um bom comunicador, se ela quer realmente fazer bem aquilo que ela está fazendo, ela tem que buscar emoções que criem uma base para que ela possa se fincar nessa base. E emoções verdadeiras. Exatamente. Ainda que ela não goste daquilo, ela precisa criar técnicas, trabalhar, fazer gerenciamento de pensamentos, porque o cérebro pode ser enganado, viu? É verdade. É. E criar, né? Porque nós temos a neuroplasticidade, que é a possibilidade que temos no cérebro de construir novos caminhos, desde que você dirija e escolha esses caminhos. Então, pelos neurônios espelhos, a gente tem como modelar alguém, eu quero ser parecido com aquela pessoa, não é? Então, eu vou modelar e se você se coloca com muito desejo de fazer aquilo, o sistema nervoso autônomo trabalha a teu favor para que você consiga aquilo. É engraçado que você falou que o cérebro pode ser enganado e esse é o conceito da atuação. O ator, eu fui da companhia de encenação teatral do Moacir Góes, o Moacir sempre falava isso para a gente, o ator mente, porque é mentira, mas ele mente verdadeiramente. Exatamente. Ele mente... Objetivamente. De verdade. Então, como é que você engana o cérebro? Buscando emoções verdadeiras que te municiam... Aquele papel. Te capacitam para interpretar aquele papel. Exatamente. E aí você cria uma persona, uma personagem que vai atuar. As pessoas fazem... O problema, Jairo, é que as pessoas fazem isso na vida real. Achei interessante, Jaini, falando, eu me lembrei aqui da centopeia, né? Se a centopeia fosse escolher qual pé que ela fosse caminhar primeiro, ia ser uma confusão. Ia ser uma confusão danada. Então, muitas das coisas dentro de nós são instintivas. Eu achei interessante quando ela falou da questão da emoção. A psicanálise, ela surge com a descoberta do corpo psíquico por Freud, né? Então, Freud, ele vai pontuar um outro corpo, que não é o biológico, é o corpo psíquico, e aí ele percebe que esse corpo, ele sofre três cortes. O corte do desejo, que é a emoção, né? Falar algo que eu gosto, que eu desejo, dá uma conotação diferenciada. O corte do sexo, né? Haja vista que o corpo feminino, por exemplo, tem muito mais linguagem do que o corpo masculino. E o terceiro corte, que o Lacan vai pontuar, que é o corte da linguagem. Então, a partir do corte da linguagem, a psicanálise vai trabalhar o quê? O que o sujeito fala? Não, é o que o sujeito está deixando de falar, é o que nós chamamos de os atos falhos. Então, a Eniela deixou bem claro aqui que o inconsciente, ele está no domínio de tudo, o tempo todo. Então, por mais treinado que o sujeito seja, por mais mestre que ele seja dentro do assunto, o inconsciente dele vai denunciá-lo. Vai denunciá-lo. Isso, vai dar mole. E esse é o ato falho. E esse mole é o que o psicanalista vai trabalhar. É o xiste, é o ato falho, é o sem querer querendo, eu disse sem querer, né? E não é o sem querer, é o que o Chaves sempre falava, foi sem querer querendo. Então, esse é o que o psicanalista, é o que o especialista vai trabalhar. Então, a partir desses focos, e aí você precisa também levar em consideração que toda linguagem, ela tem uma parte que é latente, mas uma parte que ela é aprendida. Então, essa linguagem corporal também é aprendida. Então, se você está analisando, por exemplo, o inglês e um latino-americano, é uma diferença muito grande. O inglês, ele quase não passa emoção no seu corpo. Já esse latino, ele abraça, ele beija, ele toca, né? Um garoto nos Estados Unidos com 10 anos já não abraça mais o pai. Eu, com 38, abraço meu pai, beijo. Então, você precisa analisar contexto. Contexto cultural, social. Contexto cultural, social, antropológico, você precisa... A linguagem, né? Como se deu essa linguagem, como eu falei, aprendida. Até aqui, eu achei interessante que a gente, você perguntou se ela está analisando, eu já perguntava para a Inícia se tem algum botão aí para desligar. Porque isso é automático, né? É automático, né? Você está analisando, automático. E olha aqui a postura de todo mundo, todo mundo com a mesma postura, que isso aqui é o espelho. Isso na linguagem corporal é o espelho. Por que todo mundo está igual? Porque está coeso, ninguém está discutindo e ninguém está questionando ninguém. Está em sintonia. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente não desliga, né? Se alguém cruzar essas pernas aqui, eu falo, pai, isso aí não concorda. Não, mas aí quando um cruza, todos acabam cruzando inconscientemente. Inconscientemente. A gente não desliga, né? Não. E é curioso, porque você falou que o que está no comando o tempo inteiro é o inconsciente. É o inconsciente. E a gente tem a sensação de que para estar no comando, nós temos que estar conscientes da nossa atuação. Porque nós estamos atuando, né? O tempo inteiro com nossas máscaras sociais. É por isso que somos pessoas, né? Pessoas, persona. Nossas personas que a gente pega no armário. Vou para o trabalho. Persona, trabalho. Social. Né? E aí a gente já trabalha com identidade e funções. Aham. Né? Então vamos... Eni, então vamos falar de identidade e função no próximo bloco. Eu já estourei dois minutos. Papo muito legal. Espero que você esteja gostando. Se está gostando, continua assistindo a gente. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Eu trabalho com isso. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre o corpo que fala. O corpo fala, sabia? Fala o tempo inteiro. Primeiro bloco a gente estava conversando sobre o consciente, o inconsciente, as personas, as personagens, as micro expressões faciais. E a gente vai aprofundar o papo aqui. Uma galera muito legal recebendo Jairo, Eni, o Dames para conversar com você sobre isso. Tem uma pergunta de telespectador. Vou fazer logo para a gente depois entrar em outras questões. Quando você falou de cruzar a perna, que todo mundo cruzaria, na hora eu pensei no bocejo. E no intervalo a Adriana me passou essa pergunta. Por que a gente, quando uma pessoa boceja, as outras automaticamente têm vontade de bocejar e bocejam também, Eni? Cientificamente, podemos dizer que está ligado ao rapor, ao neurônio espelho, ao espelhamento. De você estar tão sintonizado com aquela pessoa, que você também faz o mesmo gesto que ela. Quando vê, você já está bocejando. O interessante é que sente, é uma coisa gostosa. Porque, gente, boceja é muito bom. É um relaxamento, né? É. Então, mas normalmente, se você estiver em um ambiente e não estiver conectado, porque tem que ter o desejo, a intenção de estar em sintonia com o outro para funcionar. Se você estiver disperso, fazendo outras coisas, você não vai bocejar. Não vai bocejar. Tem outro detalhe também interessante do espelhamento, é você observar quem copia quem. Porque quem inicia, normalmente, é o líder. Então, era uma técnica utilizada, por exemplo, em vendas, né? Você estava conversando com um casal, por exemplo, conversando com um homem, mas você observa que ele repete o movimento da mulher em vez de ser o inverso, então você já sabe que quem assina o cheque é ela. Mas normalmente, mulher é quem comanda, né? Aí o vendedor já vai para a mulher. É quem comanda, né? Numa opção de venda, né? Esse espelhamento tem um risco. Porque você é um subordinado, você é um empregado. Você tem que tomar cuidado para... Alguns gestos não podem ser espelhados. Porque você está na frente de um superior a você. Um empregador ser um chefe. Então, tem alguns gestos dominantes que você, como um empregado, você não pode realizar, porque vai chocar. Dá um exemplo disso, Dames, por exemplo. Consegue aí lembrar? Tá, por exemplo, tem um gesto sentado na cadeira. O chefe está sentado. Geralmente, cadeira mais alta. Geralmente, é do chefe. E ele coloca, sentado, ele coloca as mãos para trás, na cabeça. O empregado, vendo isso, se ele fizer, é um gesto muito dominante. Obama, os presidentes realizam esse gesto. Então, é um gesto muito dominante. Se o empregado, que é submisso, naquela situação, realizar esse gesto, vai ter um choque de liderança. Instantâneo. Isso pode causar um incômodo muito grande no seu chefe. Então, é melhor evitar. São gestos que é melhor você evitar. E que esse gesto é um gesto muito comum entre advogados, né? Você vê se os advogados ganham uma causa, já relaxam. Eu fui mais inteligente que todos. E uma dica que a gente dá, geralmente, em entrevista de emprego, por exemplo. Um candidato entra na sala para fazer uma entrevista de emprego. O entrevistador, aquele ambiente onde está o entrevistador, é o ambiente do entrevistador. É o ambiente dele, é a sala dele, é ali. O candidato não está numa posição dominante naquela situação. Então, nós aconselhamos a tentar não ser mais dominante do que o entrevistado. Porque vai conflitar a liderança do entrevistado com a do candidato. Então, para o candidato, pode não sair muito bem. Porque é na cabeça do entrevistador, ele vai perguntar, poxa, por que ele está realizando esse gesto? Ele deve ter uma postura corporal, mais neutra. Mais neutra para um submisso. Sim. É mais neutra para um submisso. Mãos apoiadas. Exatamente. É mais neutra para o submisso. Porque vai ter um choque, até de ego. Por que ele quer ser mais dominante do que eu? Então, isso pode não pegar muito bem para o candidato. Então, dependendo da situação, nós temos que... Nós podemos espelhar esse gesto, esse comportamento. Não podemos. Então, tem que ter sempre essa balança, essa avaliação para ser feito. Por que, fala, Ani? Por mais que seja o inconsciente trabalhando, esse treinamento é de consciência emocional e consciência corporal. Uma pessoa vem na sua vida, no seu histórico de vida, trazendo em si automatismo, robotizações que foi assimilando de culturas familiares, os pares, sociais e tal. E aquela pessoa tornou-se aquilo ali. Bom, vamos imaginar. Agora, para ela fazer uma mudança daquele automatismo, eu considero que passe por alguns processos, que é conhecimento. Conhecimento de quem ela é, por que ela age assim ou reage assim. Depois vem a prática, porque nesse conhecimento precisa ter algumas técnicas, algumas escolhas, de estado atual para o estado desejado, construir o estado desejado. Depois tem a repetição daquilo que convém, ou para o cargo, ou para o papel que você vai exercer. E depois de repetição, aí, pumba, automatiza. Mas esse processo todo, ele precisa, isso, mas esse processo, até que se torne um hábito escolhido pela pessoa, ele precisa ser trabalhado conscientemente, de forma corporal e emocional. Entendi. E aí, o gesto, a atitude corporal, ela vai traduzir sempre a nossa personalidade? Sim, e você tem também a questão da... Mesmo que ela tenha sido adquirida, porque eu tenho gestos herdados, apreendidos por observação, tudo que você acabou de dizer, mas eu tenho que aprender novas atitudes, novos gestos para me comportar em determinados lugares. O que vai traduzir a nossa personalidade? A soma disso, ou eu sou aquilo que eu aprendi e só vivo o que eu aprendi aqui? É como a gente falou aqui antes, né? Você, por mais que passe pelo cognitivo, por mais que passe pela consciência, o sujeito não é consciência o tempo todo. O inconsciente vai, a Eni falou bem claro, dos determinantes, vai determinar algumas questões. Mas essa assimilação social é o corpo social, né? Freud, ele sempre vai falar que o sujeito, ele não é só indivíduo, ele é social também. Então, esse corpo social vai denunciá-lo. Então, o militar, ele é um militar em qualquer lugar que ele chegar. Ele é um militar dentro de casa, ele é um militar enquanto pastor, porque ele foi treinado daquele jeito. E se ele é um militar, então, de hierarquia, você logo sabe. Se ele é um soldado, se ele é um comandante, se ele é um general. Você sabe identificar quem são os pastores, pela postura de liderança. Então, líderes têm uma postura que, além de ser aprendida realmente pela questão da profissão que ele exerce, daquela ocupação que ele está, mas ele também recebeu treinamento. E um treinamento exaustivo. Então, foi o que a Eni deixou bem claro. E passa pelo desejo. Ele está onde ele gosta de estar e assimila aquilo muito bem. Então, para ele sair dessa função, até que a Eni ia propor falar aqui sobre a função, ele passa por problemas, porque ele é um general no quartel, mas ele não é um general dentro de casa. E ele vai ter conflitos com a esposa, conflitos com os filhos. Então, ele precisa aprender uma outra função. E isso gera um conflito entre postura e comunicação, Eni? Por quê? Por quê? Aí, o que a gente vai falar? Do poder pessoal e poder posicional. Exatamente. A pessoa precisa ser conhecida. Primeiro, o conhecimento. Conhecimento é liberta, tracinho, dor. É libertador, não é? Conhecimento é a chave para tudo. É tudo. Porque quando você tem o fundamento, o argumento do para que fazer aquilo, você faz e entende, você não vai obedecer alguém, você vai porque você desejou. Você entende que aquilo é necessário para que você alcance seus objetivos. Então, por exemplo, nesse caso, o poder posicional, o poder pessoal. O poder pessoal está ligado à identidade. São as habilidades que eu desenvolvo ou as que já vêm automatizadas em mim, que foram implantadas pelo código genético, que tem meu temperamento. Mas o caráter, não é? Se fôssemos falar em termos pedagógicos ali, bonitinho, o caráter é a parte de nós que ele é adquirido. Ele sofre o aprendizado. Ele pode ser treinado. É plástico, não é? É, é a plasticidade. Então, o que que acontece? Uma pessoa, como ele disse, é general lá no exército. É uma figura de autoridade. Se ele não trabalhar, se ele não voltar para ele, ele precisa buscar dentro dele habilidades para ele ser o marido e o pai, porque não vai funcionar... Ele ser general com filho, ele ser general com a esposa. Isso acontece muito, como ele falou. É isso que destrói muitos relacionamentos, né? A identidade é como se fosse, imagina, uma bola assim, no meio, o eu. As funções ao teu redor, circulam ao teu redor. Então, eu, é inipenista esposa, é inipenista mãe, é inipenista profissional, é inipenista amiga. Ou seja, eu preciso desenvolver... Aí, poxa, mas você vai ter várias personalidades? Não. Eu vou ter inteligência multifocal. Inteligência emocional multifocal. Ou seja... Ou seja... É quando a gente fala, assim, de condicionamento. Sim. Não. Você tem que fazer, porque as pessoas, elas só condicionam aquilo que elas descobrem que vão ganhar com aquilo. Que aquilo vai funcionar para algum objetivo. Tem que haver um ganho, né? Tem que haver um ganho. Tem que haver um ganho. Tem que haver um ganho. O que você vai investir precisa ser menor do que você vai ganhar. Exatamente. O Nietzsche até fala aqui, o filósofo Nietzsche vai dizer que até o amor, o relacionamento, o casamento, tudo passa pelo ganho. Sim. Tudo passa pelo ganho. Porque o sujeito, Paulo, é um sujeito desejante. A psicanálise vai dizer que o sujeito é um sujeito desejante. Então, ele precisa desejar. Se ele não deseja, não tem Deus que vai conseguir colocar dentro dele alguma coisa. Sem desejo na vida. É por isso que Jesus... Olha que coisa interessante. É por isso que Jesus sempre perguntava, você quer ficar curado? Exatamente. Porque pode ser que o sujeito não queira. Isso é verdade. Pode ser que o sujeito não queira. Às vezes parece óbvio, né? Eu me lembrei de uma questão aqui que você estava falando sobre essa questão de você estar treinado ou não, se isso vai o tempo todo fluir ou você vai falhar. Eu me lembrei de uma passagem bíblica que é a história de Neemias. Neemias tem uma história que choca ele emocionalmente. E aí ele fala, não, eu preciso estar diante do rei, então eu vou botar minha máscara de copeiro e vou me apresentar ao rei sem ele saber de nada. Mas o inconsciente denunciou. O rei pergunta, Neemias, está tudo bem? Porque o rosto dele entregou. Entregou. Então, ele conscientemente falou, vou me apresentar e não vou dizer nada. Mas você tinha falado sobre a questão de é possível detectar mentira? se há um relacionamento, se há um estreitamento... Se há intimidade. Se há intimidade. Você sabe, né? Aí você sabe. Você olha, né? Aí o outro denuncia. Não, tu não está legal, né? Pois é, denuncia. Se há vínculo... Essa, Edamis, você trabalha... Todos vocês trabalham com isso diretamente. Mas essa relação entre postura e comunicação... Certo. Ela se dá em que medida? É 100% ou não? Em relação a mentira? Em relação a tudo. A postura... Tem uma coisa muito interessante sobre a postura. Tem uma psicóloga americana... M. Kud. Que ela fala o seguinte... Que você alterando a sua postura, você altera o seu estado emocional. Você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa para baixo. Você fazendo uma postura alfa, estufando o peito... Estufando o tórax. Colocando a mão na cintura, sozinha, porque é agressivo. Mas ter uma postura alfa, seu estado emocional vai mudar completamente. Um, associando isso no nosso dia a dia, para as pessoas poderem entender. Numa entrevista de emprego, voltando à entrevista de emprego. Todos os candidatos vão para uma entrevista de emprego nervosos. Que é normal. Geralmente é o primeiro emprego. Não sabe como é que vai se portar. Tem medo das perguntas. E a pessoa vai temerosa para a entrevista. O interessante seria... Antes de entrar na sala, vai no banheiro. Dois minutos, faz uma postura alfa. Estufa o peito, coloca a mão na cintura. Postura positiva. De líder mesmo, pernas abertas de líder. Você, quando for para a entrevista, vai muito mais confiante. Então, a postura pode mudar. Mesmo que você faça aquela postura, aquele minutinho que antecede o papo, né? É. Vai lá. Respira fundo. Respira fundo. Estufa o peito para fora. E é consciente. Levanta o queixo conscientemente. E diz, vou jantar esse cara que vai me entrevistar agora. E entra. A postura muda completamente. Aí pega um cara que é macho alfa também, meu irmão. Né, Vitor? Vitor passou por isso recentemente. E aí? É legal essa postura, né? Engraçado que se me lembra um pássaro, né? Que se abre a asa, né? Super homem. É verdade. Super homem coloca a mão na cintura. É verdade. Postura de liderança. É. É porque um símbolo, um super-herói, um símbolo americano. Ele só não consegue ficar na frente do Batman, né? Aí acaba. O Batman é mais alfa do que ele. Ou seja, está ligado o tempo inteiro. Está ligado o tempo inteiro. Então, o ideal é sempre com uma postura dominante. Sempre uma postura que vai, tipo, colocar para cima. Que vai elevar o seu nível de testosterona. Sua autoestima. Autoestima. Abaixando o cortisol. Drenalina. Porque essa postura que a Amy Cood se refere, ela tem uma relação testosterona e cortisol. Testosterona e cortisol. Que é o cortisol do estresse, referente ao estresse. Então, quando você faz uma postura alfa, o nível de cortisol abaixa e a testosterona sobe. Legal. Se você faz uma postura submissa, arqueia os ombros, cabeça baixa, todo defensivo. É ao contrário. O cortisol sobe, a testosterona é 10. Então, a sua confiança acaba. Vai a zero. Vai a zero, praticamente. Então, sempre uma postura positiva. Não aconselhamos a fazer na frente de outras pessoas. Colocar a mão aqui. Porque é uma agressividade. Treinar isso. Pode ser uma agressividade. Treinar isso só no espelho, sozinho. É, sozinho. Antes de entrar numa situação de confiança. Antes de quando eu chegar em casa, assim, quando eu... Desarmes. É, sempre no momento que antecede alguma eventualidade. Legal. Eu preciso fazer um intervalo, senão a Adriana vai brigar comigo. Igual, de vez em quando, brigo com Celeste. Celeste gosta de chorar o tempo, igual eu estou estourando hoje. Já estourei aqui quatro minutos. Preciso de um intervalo e volto já com esse papo bacana sobre o corpo que fala. Volto já. Cabeça pra cima de volta e o programa no intervalo continua. Enquanto você foi pegar a sua água, voltou para o sofá e está aí assistindo a gente, a gente estava aqui conversando no intervalo sobre o papo que a gente está tendo com você hoje sobre o corpo que fala. E antes de continuar, eu quero agradecer a você que, além de ser nosso telespectador, também é nosso semeador. Você que, além de assistir a Boas Novas e além de orar por ela, aliás, essa contribuição que você dá pra gente orando é muito importante. É muito importante. Talvez seja a mais importante de todas. porque você viu o programa sobre meditação, orar é uma forma de meditar. E quando a gente ora, a gente está pedindo, agradecendo, emitindo vibrações para outros, para si e para outros, que fazem muito bem a quem é objeto da sua oração. Então, muito obrigado e muito obrigado quando, além de orar, você estende esse gesto tão bacana ao gesto de contribuir com a gente. Então, gestos como esse são tradução de atitudes bacanas, né? É essa relação que a gente quer ter sempre. Gestos que correspondam a desejos e se traduzam em ações físicas verdadeiras. A gente falou aqui sobre a questão do desejo, dos cortes, né? Que o corpo passa o desejo. Falamos a linguagem e o outro corte que o Lacan vai pronunciar tanto, que é o corte do sexo. Que é utilizado pelo marketing. Quando o Freud, ele pontua que todo prazer é erótico, o marketing foi e pegou isso. Então, se vende cerveja a partir de quê? Da exposição do corpo feminino. Se vende carro a partir de quê? Da exposição de um corpo alfa masculino. Dirigindo um carrão. Dirigindo um carrão. Então, como prazer erótico, você vai passar sempre por esse corte do sexo, né? E você vai utilizar isso, o marketing todo vai utilizar isso. E você tem também o próprio cinema, né? Começou não com linguagem verbal, começou com linguagem o quê? Sim. Charlie Chaplin. Exato. A linguagem gestual. E você entendia tudo. Claro. Você entendia tudo. Claro. E são os melhores atores, né? São os que conseguem expressar sem falar nada. Sem música, sem nada. O cara conseguia tirar de dentro de você a adrenalina, que hoje o cinema utiliza o recurso da música, ele conseguia fazer isso sem música. Exatamente. Você entendia. Jairo, você falou num determinado momento que a linguagem corporal masculina é diferente da linguagem feminina. Em que medida? A linguagem corporal feminina, porque a linguagem do corpo é como a linguagem verbal, né? Ela se constitui também de palavras. Então, se você disser uma palavra só, você não vai entender, você precisa da frase inteira. Então, a mesma coisa é a linguagem do corpo, né? E a mulher, ela tem muito mais palavras, a mulher tem muito mais palavras do que o homem, no sentido tanto do verbal, quanto do não verbal. Então, por exemplo, o homem, ele utiliza algumas linguagens corporais para seduzir, a mulher vai ter muito mais. E é interessante, falando nesse tema, muito interessante. As mulheres enviam sinais, mais ou menos 52 sinais corporais de paquera para os homens. 52 sinais corporais? Mais ou menos. Mais um minuto? É, não tem. Um segundo? Não, não. Possível assim. Ajeitar cabelo, mostrar pescoço. É verdade isso, Dani? É, sim. Olha só, eu tenho que falar. Vai, Nath. Olha só, olha só. A mulher, como a necessidade que a mulher tem de falar. Mas, peraí. A necessidade que a mulher tem de falar. Assim, a mulher tem 52, o homem tem 4. Mais ou menos, o homem, são 5. 5? Que se resume a 1. Que é a mão na cintura, gesto de cowboy. Exatamente. Que é uma masculinidade. A virilidade, né? Virilidade dos atores de filme faroeste. Clint Eastwood, por exemplo. Maravilhoso. Colocava a mão... As pernas arqueadas, mão na... As pernas arqueadas, mão dentro do bolso, eleto. Que é uma sedução masculina. E a mulher tem toda essa... Gesticula mais. Tem muito mais gestos do que... O que o... Por exemplo, essa suspirada da Eni... Ela é bandeira de uma insatisfação... Exatamente. Porque está sendo dito que a vez... Eu acho que não é matemático a coisa. Não é. Não é. A gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo... Eu gosto muito de desconstruir paradigmas. Algumas coisas se tornam moda. Ah, ficar assim, você está fechado para o outro. Se tiver frio. É, sim. É toda uma linguagem, né? Como foi? Não é uma palavra, é uma frase. Não é porque eu estou rejeitando o outro. Eu posso estar assistindo frio. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu estando paquerando ou não... Eu estou sempre fechando o meu cabelo. Mas, Ani, mas tem coisas que é clássica da mulher, né? Como a mulher sentar sempre com a... E tal, e limpar. Isso é clássico. A mulher ali está mostrando a sua feminilidade. É clássico. É quando vocês identificam comportamentos femininos no sexo masculino, é isso? Não, assim, quando a gente vai analisar a linguagem corporal... Tem todo um contexto por trás. O pai, eu não sei. Nada é isolado. Não existe gesto isolado. Por exemplo, mostrou o cabelo, ela... Ah, está me paquerando. Não é isso. Não. Não, não é isso. Todo um contexto por trás. Isso é só uma palavra, né? Uma conjuntura de gestos. O olhar que a mulher vai lançar o homem. Então, tem todo por trás, não é... As perninhas que se cruzam, né? Não cruzou a perna, ela está dando em cima de mim. Mostrou o... O pulso. Está dando em cima de mim. Não existe. Na verdade, o pulso, o pulso, eu estava... É, Dami, eu estava lendo sobre essa questão do pulso feminino na história, né? Era parte até... É uma parte que está registrada na mulher em milhões de anos. Que a mulher seduzia pelo pulso. Daí as pulseiras, tudo era no pulso. A linguagem corporal não é uma coisa taxativa. A linguagem corporal, ela não é... Fez isso, é isso. Ela não é explícita nesse sentido. Tem que ter cuidado, depende do contexto, do cenário. Para tudo vai depender do cenário, do contexto, seja no ambiente social, no ambiente profissional, no ambiente familiar. Eu costumo dizer que nenhuma interpretação é linear. Você não pode dizer isto é aquilo, isto é aquilo. Em psicanálise, em neurolinguística, em psicologia, é um conjunto... De fatores. Porque eu tenho muito essa coisa de alguém que chega para mim e fala, Jário, eu tive um sonho. Tá, e aí? Eu não estou analisando o sujeito, então eu vou dizer o que é o sonho dele para ele jogar no bicho. Então, tem uma coisa interessante... É um contexto de coisas. É uma frase muito interessante que um amigo meu, que trabalha com linguagem corporal, que é o Paulo Sérgio de Camargo, que é um monstro da linguagem corporal, um papo da linguagem corporal, que ele fala muito que o importante não é o sinal que você envia, é como ele é percebido pelos demais. Isso é importante. É como o sinal que você envia é percebido pelos demais. Então, tudo vai da situação, do contexto em que se encontra, quais são os gestos que compõem aquele deck de sinais, aquela conjuntura toda. Quais são os gestos que formam aquela conjuntura toda? Mas, desculpa, Damis, tem uma... A gente aprende que a comunicação ideal, a comunicação perfeita, é aquela em que o emissor emite... Exatamente. Uma mensagem e o receptor capta. Uma mensagem e o receptor capta a mensagem. Exatamente, perfeito. Mas capta aquilo que ele quer dizer. Você está dizendo que o ideal não é aquilo que você emite, mas é aquilo que o outro percebe. Olha só, a comunicação eficaz, a excelência da comunicação, não é o que eu falo, é o que o outro percebe. É o que o outro percebe. Um exemplo. Mas eu tenho que falar... Análise de cenário. Do contexto. Mas eu tenho que falar, eu tenho que expressar também aquilo que eu quero que o outro receba. Análise de cenário. Porque se não, a gente fica aqui falando, jogando conversa fora. O próprio Lacan e ele vai trabalhar nisso, né? Quando cruza os braços, dizem que é defensividade, né? Então taxa como... Cruzou o braço defensivo, já é quase uma... Isso é um mito. É um mito. É um mito, as pessoas falam isso. Pode estar frio, realmente. Mas você está em frente a uma pessoa. Causa um incômodo no receptor da mensagem quando... Assim, às vezes ele não está querendo passar que está defensivo. Mas não está frio, não tem nada e ele cruzou o braço. Não quer passar defensividade. Mas o receptor... Entende isso. Pode entender aquela mensagem. Então, o ideal é não cruzar os braços. Sim. Não quer dizer que você está defensivo. Mas você pode causar interpretação. Essa é a impressão. Como se fosse uma defensividade, entendeu? Entendi. Ou seja, tem uma técnica, então, para identificar... Sempre tem. Fala aí, Ani. Quais são... Me dá um exemplo de algumas técnicas para eu conseguir identificar gestos que denotam uma emoção ou uma intenção. Depende. Se você estiver ali usando essa coisa da troca, se for eu com você, né? Existe todo um contexto. O mais importante, Paulo, é o seguinte. A pessoa trabalhar a identidade dela, desenvolver o que ela... O quem ela é. O eu verdadeiro. O que ela quer. Como ela quer instrumentar e desenvolver senso de cenário. Senso de cenário. Perceber o ambiente. Perceber o ambiente. Por exemplo, dentro da neurolinguística, nós temos uma técnica muito poderosa, chamada rapport, que é entrar em sintonia com o outro. E que bate aí nisso que você falou. Normalmente, se você quer conquistar o outro, você quer trazer ele para o seu mundo, você vai... Se o Paulo está assim, eu vou ficar assim. Mas não é imitar para que o outro perceba. Eu vou procurar acompanhar o tom de voz, às vezes até a respiração. Se você estiver com uma caneta, na mão direita eu já uso, na mão esquerda fazendo o mesmo gesto. Então, para quem está instrumentando, está consciente. Mas para quem está ali se relacionando, não sabe que aquela pessoa está fazendo tudo aquilo para entrar no mundo do outro. Então, tudo isso é técnica. Técnica de vendas, negociação. Ou seja, você usar as palavras que a pessoa usou, mesmo que não seja o seu vocabulário comum, mas você aproveitar a dica da palavra, repetir, para que ela se sinta entendida por você. Já existe coach para isso? Tem, tem, tem. Hoje tem coach para... Coach para tudo, né? Coach para tudo, né? Aliás, a gente vai fazer um cabeça para cima sobre isso, sobre o coach. Aliás, hoje é moda, mas eu me formei em 2003, viu? Tem outra questão também que está sendo falada aqui, dessa sintonia, né? Era morte. E Lacan vai pontuar muito isso, né? Sobre nunca é o que você fala, é como o outro entende. Então, você trabalha em psicanálise e a psicanálise, ela sofreu uma mutação, porque Freud, ele entendia a psicanálise como o psicanalista sendo totalmente neutro. Ele nem podia ser percebido dentro da análise, por isso que ele ficava atrás. Daí, ficava atrás, sentado na cadeira, o cara falando para trás. E o Jung mudou isso, o Jung já achava que tinha que ser olho no olho. Jung é sensacional. Tinha que ser olho no olho, né? Ver, observar. E o Lacan passou a fazer análise até em bar. Lacan já achava que era, como disse a Eni, todo o cenário, a coisa toda, né? Lacan fazia análise caminhando, andando, fazia a coisa toda. E você tem pesquisas hoje que vão falar dessa sintonia, ela é tão forte, que eu estava lendo um artigo falando sobre até o homem e o cão, né? Que a sintonia é tão forte que quando o cachorro está perto de você, ele é seu, até o batimento cardíaco dos dois entra em sintonia. Quando o cachorro era afastado, o batimento cardíaco mudava. Quando o cachorro chegava junto, entrava em sintonia. Então, essa sintonia, ela não é consciente, ela é inconsciente. E é congruente. E é congruente e adquirida. Uma coisa importante, eu preciso de um intervalo, mas a gente falou aqui dessa questão do gesto masculino, do gesto feminino, daí a importância de você conhecer as pessoas. E se você quer namorar, conhecer. Namore, conheça, ouça, perceba. Crie intimidade. No ambiente de trabalho, perceba o cenário. Adquira, entenda como você deve se comportar, sem ser um robozinho ou sem ser uma simples vaquinha de presépio que só balança a cabecinha para concordar com tudo. A gente espera que esse programa tenha servido para dar uma luz aí na tua cabeça, para você entender um pouco mais sobre esse corpo que fala o tempo inteiro. A gente vai ao intervalo e volta já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta e a gente está aqui no intervalo relaxado, batendo papo. Quando a Adriana dá a contagem agressiva, todo mundo se ajeitou na cadeira. Ele se ajeitou, Dami se ajeitou. Jário continua relaxado. Jário está em casa, psicanalista. Ele já tem crachada Boas Novas. Ele está sentado aqui, relaxadão. Queridos, o que a gente não falou, que é importante da gente falar, a gente só tem mais quatro minutinhos para conversar. Eu acho importante falar da análise da mentira, que é um mito, né? Você está mentindo, você mente o tempo todo. Principalmente a questão dos olhos, né? Os sinais. É construção, às vezes, é uma verdade. Exatamente. São mitos que é legal a gente deixar de lado, entendeu? O legal é não colocar a dedo na cara de ninguém. Você fez isso, você está mentindo. Você não vale nada porque você fez esse gesto. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, é sempre analisar um contexto. Eu acho que sabe o que é legal, Dami? Dizer a verdade. Exatamente. A verdade, ela é sempre a melhor escolha. O que a gente diz na linguagem corporal é que a mentira é regra, a verdade é exceção. Pelo seguinte, nós mentimos todo dia. Ah, sim. Contamos mentira. Mente quem diz que não mente. Chega no trabalho de mau humor. Tudo bem? Tudo ótimo. E você teve um dia, amanhã, péssimo. É uma mentira. Papai Noel, coelhinho da paz. Nós ensinamos as crianças a mentir. Desde pequenas, elas são doutrinadas a mentir. É lúdico. É. Mas é uma mentira. Não deixa de ser uma mentira. É o mal-estar da civilização. Exatamente. Você precisa mentir para estar na civilização. Mentir para si mesmo. E os seus impulsos, as pulsões, os seus desejos. O sujeito é um sujeito violento. O sujeito é um sujeito agressivo. Porque isso está escrito na história da humanidade. Mas quando a gente vê alguém sendo violento, a gente tem raiva. A gente tem essa coisa toda. Mas a gente vai ao cinema para ver um filme de terror. A gente vibra quando o Batman lá está batendo no Coringa. Então, a gente tem essas coisas. Você falou isso ontem. Eu estava vendo um filme com a Karen. Um filme dinamarquês, se eu não me engano. Um filme dinamarquês chamado A Salvação. E eu falei para ela, olha, se esse filme for bom, esse cara vai matar todo mundo. Pois é. E a gente vibra com isso. E a gente tem que entender, eu acho que a coisa que a Aini colocou bastante aqui, e ela até falou no intervalo, deveria ter falado aqui na hora do programa, que é a Gestalt, que vai falar sobre essa questão da perceber. Você se perceber, você perceber, você, eu acho que o mais importante do que ler o outro, é ler você. Para poder ler o outro. O teu corpo, o teu corpo, o teu corpo, mostra os sinais o tempo todo. Então, por exemplo, quando você é criança, e você tem medo, você chora. E o adulto, quando essa criança cresce, ele não chora, mas ele tem dor de barriga. O corpo vai chorar por outros lugares. Claro. Então, ele vai ter dor de estômago, dor de barriga. Eu acho que o que eu considero, assim, muito importante. Está acabando. Rótulos foram feitos para objetos. Coisas. Ótimo isso. Perfeito. Você precisa ter muito cuidado dessa coisa de rotular. Ótimo. Eu, você não é nada, eu não sou nada, podemos nos adaptar dentro das nossas necessidades, dos nossos sonhos e desejos. E por isso a neuroplasticidade. O ser humano é um ser humano, é um ser em potencial. É em construção. É em construção. É uma semente que tem potencial de uma floresta. Lindo isso. Se você trabalhar bem essa semente, plantar numa boa terra, você vai poder vislumbrar de forma panorâmica uma floresta. E somos sujeitos influenciantes e influenciáveis, né? Exatamente. Com esta fala bacana e tão importante, a gente termina o programa Cabeça para Cima de hoje. Muito obrigado, Damis, pela tua presença aqui. Enir. Que oportunidade. Sempre bom ter você aqui. Obrigada. Jairo, carioca. Eu fiquei com ciúme do beijo aí, ô. Beijo a sua carona. Beijo a você também. Eu beijo todo mundo. Ósculo santo. Ósculo santo. Cabeça para Cima de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Quem canta para a gente é a Cleide Jane. Tchau. Cabeça para Cima de hoje. Eu sei Que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos a ti E na força do Espírito Santo